E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Não é a sua dor, eu vou te dizer Tão liga da tira da vida Que me compara o número de poder Saia a força que eu vou fazer Quando você não me desigual Não é tudo, mas o estilo A partir do lado é só o que eu vi É muito lindo Eu vou te dar uma troca 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 A gente se faz a loucura, se quer que a tia E o sócio de uma pôr do leira Até não saber quem se ela é a sua tia Vem lá no nome do lado, calma, não vai dançar o cruel É porque todo mundo trabalha com o risco Mas o sol não vem puxar o cruel Eu não quero fazer, né? Eu não faço agora Nesta velha minha tia Ela chega em cima, te acolam Vem, não vai ver, nasci, sua, sangue Chegou com a limpa pra falar, levada E choque do rosto, só dentro do farol Agora meu mano, eu tenho balas de banhóis Eu já ouvi várias vezes Eu já ouvi várias vezes passando espada tubarões Eu espantava tubarões Hoje o tubarão tá do meu lado E depois que você aperta pra mim Você vai parrar na barriga do braço Vem! 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 Vem Música Presta atenção que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois monstros do E.F. O 90 e o Feijão E tem três com o Dudu Você não sabe contar por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3 Mas aqui cê é freguês Canei de você no passado Agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além E vai virar freguês Ó que engraçado Eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui E a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois monstros de São Paulo tão aqui Um coel e um bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder E de ficar no desfalque Cê trombou na final Um maloqueiro que nem o Klauck Um, ó, rima Nem diz falque, mano Eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano É uma turma free Benzema, Vini Jr. Rodrigo é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid Mas no Rap Truta cê não é Real Ei, faz uma reza Só fala de passado Mas a última que ganhou foi com César Foi com César Mas você esqueceu Que quando se juntamos A última vez vocês perdeu Ah, não tá lembrado Se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir Bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no Mar de Monstros Cê lembra o que aconteceu Tô verdadeiro Uma no Mar de Monstros Outra no Rio de Janeiro Ah, 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 ah Três, dois, um, ah, ah Pode ser no Mar de Monstros Mas no Mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Klauck Jason no Crystal Lake Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, não, não Eu tô no bang Hoje eu vou fazer É um shake com seu sangue Você é o Real Madrid Nós joguem com o Barcelona Tá no ringue com o MC Então parça o resumo é lona Ah, cê joguem com o Barcelona Prece Se fuder eu saí do time Eu sou o Messi E aí, meu mano Não vai dar pra você Real Madrid aqui Barcelona Vou te bater Rimas em três, dois, um Pra bater em vocês Eu sou um, dois, três, flow, quatro, cinco, seis Não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É fim da bandida engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano Eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano Eu vou ser bem slow Só que o Kante vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que, mano Eu sou o mais verdadeiro Quero que se foda o Messi Sou o melhor do mundo Kante truta É luva de pedreiro Ah, cê Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é luva de pedreiro? Putt line na cara Receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, 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 yeah Ele disse Minha punchline receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva Pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falando do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Sei que eu falei de X1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que qualquer canto fio a gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado L é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste Que o Salvador mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste ganhando a segunda vez a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a lupa de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Ei, ô Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre que criticou o passado Ei, para com isso Você sabe que eu passo improvisando Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando, eu tô passando carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dessa, na próxima Poesia Acústica, o Jairo participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Que eu não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jairo que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri, mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano, para Abandonou o Big e o Apolo Pra rimar com trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype SP até o fim O que? Mato esse branco no trio, eu asso esse frango no grill Porque não importa onde vocês sejam, eu te bato em qualquer lugar do Brasil Ele queria vir para São Paulo, a situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro e quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado, você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio, mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro X1, Dudu, Cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil, pelo amor Eu tô acelerado, eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca o X1, nunca aconteceu agora, mano pode pá Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente meu mano, pode patruta que eu atinja agora Pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim, mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado, vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cante é competente, mas o Berto Montru tá em frente Eu tenho maior consideração por você, e sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco, por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu Eu incluí vocês três de vez Não importa se for no S em São Paulo, eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que a Toma é uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou Falando junto, é nóis, falou